Salve galerinha do canal, começando mais um vídeo Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando alguns pássaros pretos Estão todos ali, é um vídeo bem curto O Egra 1 não é um passarinho que a gente conhece como azulão, mas muito lugar conhece como chupim Vamos chegar ali perto deles pra vocês verem Tá cheio gente, tinha mais, é porque voou Eu fui inventar... Fui inventar de jogar a chinela gente, olha o sufoco Fui inventar de jogar a chinela, aí eles voaram E aqui só tá os machos, só os machos, nós estamos bem perto Aí faz tempo que nós tá aqui Ai, ai, não tem espinho gente Pra passar aqui é fogo, mas os pássaros... Cuidado, olha, tem uma fêmea ali no meio, olha É um novato Aí gente, arrumou de pássaro preto aqui pertinho Vou tentar chegar o mais próximo possível que eu consegui Eles vão já voar, mas é isso mesmo Tem uma fêmea ou um filhete no meio Então galera, esse foi o vídeo, se gostou se inscreve, deixa o seu like, comenta e compartilha Valeu